E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Olha a lagartixa ali se escondendo do sol. Hoje a aventura é diferente, né não lagartixa? Hoje a aventura é algo inédito no nosso canal, nessa vlog de aventura, como eu costumo chamar. Hoje a brincadeira está ficando séria. Nós vamos para uma batalha de pistola d'água que vai acontecer em Lisboa, a War Guns Royalty. Se eu não me enganei em seu nome. Bom, vai ser algo diferente, eu vou trazer algo inusitado para vocês, porque, porque sim, né? O canal é nosso, a gente faz o que quiser. Então, beleza, fique ligado, eu sou o Aloncácio, a Elana é a lagartixa e você está no Ponta de Flecha. Estamos chegando aqui uns minutinhos atrasados. Como sempre, a lagartixa é muito esperta, muito inteligente, mas já tem um pessoal ali já, ó. Vamos ver qual é que é. Vai ser divertido? É, eu estou vendo que tem muita arma igual a minha. Vai ser bacana, vamos que vamos. Então, eu instalei aqui a GoPro para a gente ver se a gente faz uns vídeos. Vamos ver qual é que é. Check-in feito. E agora a gente vai encher as brincadeiras. E vamos ver, vamos olhar os outros que é legal. Estão aqui as piscinas com água. E vamos caprichar. E vamos lá. 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 Bom, estamos aqui no final do evento. Com o nosso capitólio e organizador, o João Pereira. Tudo bem João? Tudo bem. Qual foi a sua impressão? Boa noite. Muito seco. As equipas tiveram uma péssima prestação, não conseguiram molhar nada, estou aqui muito seco, isso foi incrível, toda a gente que veio participou, molhou-nos a cabeça aos pés. E armas ilegais, armas ilegais. Com demasiada água, com demasiada água. Não vou falar que era a minha, não vou falar que era a minha. A sua amiga era incrível, a pessoa mandava um jato lá para o fundo, meu Deus. Então tá ok, superou a expectativa, teve bastante gente. Foi incrível, vocês fizeram este evento. Nós trouxemos a água, mas vocês é que fizeram isto acontecer. Tá ok, para o ano que vem tem mais? Para o ano que vem vai ter mais, sigam as nossas páginas, Facebook, Instagram, TikTok. O evento chama-se Water Gun Royal, mas se procurarem o produto da Pessoas d'Água também vão encontrar. Beleza galera, vamos que vamos. Obrigado. Todo molhado, está molhada? Estou todo molhado, foi uma brincadeira muito divertida, não foi lagartixa? Foi. Valeu muito a pena ter vindo. Para você pai, olha, faça uma guerra de água com seus filhos que eles vão adorar. É uma coisa saudável no verão. Se eu não me engano vai ter para a semana. Se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei quando este vídeo vai sair, mas também vai haver no Porto. Bom, espero que vocês tenham curtido. Compartilhe este vídeo com o teu filho que ele vai curtir. Se inscreva no canal para mais aventuras inusitadas aqui em Portugal. Eu sou Lan Cássio, ela é lagartixa e vocês estão no Ponta de Flecha. Tchau. Tchau.